A CIDADE NO BRASIL MUNDO! Fizeste sempre tanto mal! Supe que esta fábrica está parada e está fazendo... não producendo, mas está parada. A CIDADE NO BRASIL Teu namorada não veio hoje? Não tenho namorada. E nem sequer veio hoje. Não tens namorada. Nós não rodamos pé daqui. É uma pena. Mas vocês sabem que há uma crise internacional na construção civil. Para dizer que a presente de greve não te podem mandar embora. E a ocupação? A ocupação é uma forma ilegal. Defendes a tua dignidade por 10 mil euros... E as filhas comem de dignidade? Os meus filhos também comem de dignidade e comem de trabalho... Não falam nada! É preocupação! É preocupação! É preocupação! Não querendo esta merda, meu! As situações de sucesso de autogestão! Nenhuma experiência em Portugal! Calma aí! Mas fazemos nós aqui esta experiência? Aqui? Nós agora? Esta fábrica é uma seringa Ficaste-se a fazer nada A fazer nada A fazer nada A fazer nada